A justiça dinamarquesa prepara-se para aplicar uma pena dura ao homem que tentou assassinar um símbolo da liberdade de imprensa no país. O Tribunal de Copenhague condenou um indivíduo de origem somali por terrorismo e tentativa de assassínio do desenhador Kurt Westergaard, autor das caricaturas de Maomé que inflamaram os protestos no mundo árabe em 2006. Os juízes reconheceram a culpa do atacante que rompeu pela casa do desenhador armado com o machado em janeiro do ano passado, Westergaard conseguiu escapar-se ao atacante e chamar a polícia. A sentença só deverá ser conhecida amanhã, mas o jovem atacante incorre numa pena de prisão perpétua. O jurado considerou como um ato de terrorismo a ação contra o homem considerado como símbolo da liberdade de imprensa no país.